É isso aí galera, daqui a pouquinho a partir das 20 horas começa a live com DJ Juliano, DJ Johnny Atômico, DJ Leon, DJ Roberto com o melhor do midback Músicas que fizeram sucesso no finalzinho dos anos 90, galera vai curtir o melhor do ano 2000 até 2010, somente as melhores Daqui a pouquinho a partir das 20 horas começa a live, valeu? Tamo junto!